Isaías é um dos brasileiros que viram a renda da família despencar em 2015. A empresa em que trabalhava há dois anos fez cortes e o analista de sistemas foi demitido. Eles me falaram que não tinham a capacidade, o potencial, não sei, de me manter. Não tinha como manter os meus custos por conta do contrato chegando ao fim. E não tinha para onde me realocar. A história de Isaías se repetiu com outros 3,8 milhões brasileiros. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, mostra que de 2014 para 2015, o número de pessoas de 15 anos ou mais ocupadas no país caiu 3,9%. Foi de 98 milhões em 2014 para menos de 95 milhões em 2015. Quase um ano depois da demissão, Isaías conseguiu um emprego. Mas o salário caiu bastante. Na antiga empresa eu recebia 5 mil bruto. E na empresa atual eu estou recebendo 3.500, né? Então foi uma queda considerável, né? O mercado estava em crise e não tinha muita escolha, né? Aí vem aquele pensamento, né? Dar um passo para trás para depois dar dois passos para frente, né? Ainda segundo a PNAD, entre 2014 e 2015, o Brasil registrou a primeira queda em 11 anos dos rendimentos reais da população. Ou seja, já corrigidos pela inflação do período. A renda média do trabalho passou de R$ 1.950 para R$ 1.853, uma queda de 5%. O rendimento das fontes, que inclui aposentadorias, aluguéis, juros e benefícios sociais, caiu 5,4% no período, passando de R$ 1.845 para R$ 1.746. E o governo tem trabalhado para recuperar o emprego e a renda dos brasileiros. Uma proposta apresentada ao Congresso Nacional limita o aumento dos gastos do governo federal ao índice da inflação nos próximos 20 anos. Ela é uma das medidas do ajuste fiscal proposto para retomar o crescimento da economia do país. Juntamente com o ajuste fiscal federal, vai permitir a recuperação da economia brasileira. Isto é que vai atingir ainda mais diretamente o cidadão comum. O Brasil vai voltar a crescer, criar empregos, a inflação vai cair e o brasileiro vai voltar a ter confiança no futuro.